Mas vamos lá, vamos começar olhando aqui alguns fazueli e eu tenho... Hoje vai ser um pouco diferente porque eu tenho alguns vídeos também, cara. Hoje vai ser diferente, hoje vai ter vídeos de outras pessoas aqui pra mostrar. Deixa eu até botar meu headset, porque quando eu escutar os vídeos, eu também vou querer escutar o áudio aí com vocês, tá? Então vamos começar aqui. Fake permitida versus fato, né? Dino culpa política de armas do Bolsonaro por violência na Bahia. Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, diz Anuário, né? E isso aqui é complicado, né, cara? O Flávio Dino aqui, o Dino da família Dinossauro, falando que a violência que tá acontecendo lá na Bahia é culpa porque Bolsonaro afrouxou a compra de armas, né? Mas, cara, mas Bolsonaro não deixou a população comprar M16, irmão? Ou deixou? Calma lá, calma lá, porque talvez eu não saiba disso. Bolsonaro liberou a venda de M16, que é um fuzil lá dos Estados Unidos? Não, não foi isso. Porque eu não sei, porque obviamente eu não vou mostrar as imagens aqui pra vocês. Mas tem no Twitter, tem em vários lugares aí as imagens dos anjinhos, dos anjinhos lá da Bahia dando tiro na polícia de fuzil, meu. É, e a polícia subindo lá e dando tiro. Tem várias imagens bem fortes em relação a isso. Se tu não é muito acostumado a olhar esse tipo de coisa, não recomendo que veja, tá? Mas tem imagens disso, né? Então, só que daí quando Bolsonaro apertou a legislação em cima disso, os bandidos viram que, ó, opa, não tá dando pra gente fazer a festinha aí, por quê, né? Porque se o bandido tem dúvida que tem uma arma dentro daquela casa, o cara não entra assim, irmão, tá? E eu já invadiram a minha casa, não aqui, né, onde eu moro com a minha família hoje, mas quando eu morava lá na Vila Kipling em Canudos. Pesquisa, Vila Kipling em Canudos aí no Google que vocês vão ver, vai sair sangue da tela. Vai sair sangue da tela. Mas já entraram lá na minha casa mais do que uma vez pra roubar um rádio, uma vez e uma vez uma televisão, tá ligado? Então, tipo assim, se eles tivessem, se soubessem que existisse a possibilidade de ter uma arma em casa, provavelmente não entrariam, né? Mas ok, tudo bem, tirem as próprias conclusões aí. O desmatamento destrói até 92% no entorno das terras indígenas na Amazônia. Olha que interessante! Mas pelo menos agora essas árvores estão morrendo e indo para o céu, né? Olha só, a Saraiva, a Saraiva demite todos os funcionários e deve fechar lojas restantes. Já fizemos um vídeo sobre a Saraiva há um tempo atrás aqui no canal, não sei como não tinha fechado ainda. Ó, isso aí, empresas que têm prejuízo precisam quebrar para entrar empresas novas dentro do mercado. Esse é o ciclo comum, é ruim, empresas, demissão de funcionários, putaria, é ruim mesmo, cara. Mas empresas que ficaram paradas no tempo pagando 25, 30, 40, 50 mil reais de aluguel em shopping precisam realmente quebrar, tá? Recebeu refugiados na ditadura da Venezuela, né? O Bolsonaro fez isso e o Lula recebeu o ditador. Então, é slightly different, né? É levemente diferente, né? Um deles recebeu as pessoas que estavam fugindo do ditador e outros receberam o ditador, né? Ok, lindo, maravilhoso, né? Alunos da USP aprovam greve a partir dessa quinta-feira por falta de professores. Olha que interessante, né? Está faltando professores aí e eles vão fazer uma greve numa universidade federal, né? Fiz vídeo aqui no canal falando quando o Bolsonaro quis fechar uma das faculdades do Rio de Janeiro lá e falaram que o Bolsonaro queria acabar com a educação dentro do Brasil. Bolsonaro queria fazer o seguinte, ele ia pegar aquela faculdade, só pra vocês terem uma ideia, eu não lembro dos números agora, mas era tipo assim, um aluno naquela faculdade custava mais do que o dobro do que se esse aluno estivesse numa escola privada. Então, o que o Bolsonaro falou? Quantos alunos tem? Tem 5 mil alunos, show de bola. O governo vai liberar 5 mil bolsas integrais pra esses 5 mil alunos pra sempre. Vai continuar como se a faculdade estivesse existindo. Eles vão pagar os 5 mil bolsas pra 5 mil pessoas pra sempre, ad eternum, né? E essas pessoas vêm de estudar nessa escola federal, né? Do estado, vão estudar em escolas, em faculdades privadas. Toda a grande mídia caiu em cima do Bolsonaro falando que ele queria acabar com a educação, que ele queria deixar... que o filho do pobre... É, nessas faculdades federais, vocês sabem, né? Está cheio de filho de pobre, né? Está cheio de filho de pobre que tem dinheiro pra fazer cursinho extra, que tem dinheiro pra ficar o dia inteiro estudando, não precisa ficar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, né? Está cheio de pobre em faculdade, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Acusar o Bolsonaro daquilo, porque o Bolsonaro ia fechar a faculdade e automaticamente ia demitir um monte de funcionário público, mas não pode, né? Mexeu com o funcionalismo público, mexeu no vesteiro, né, cara? E agora nós temos aqui o DPVAT, governo Lula deve retornar a cobrança do seguro obrigatório em 2024. O DPVAT, que é mais um dos cânceres de impostos que são cobrados aí dentro do Brasil, vai voltar e vai voltar com força. E provavelmente vai voltar 3 a 4 ou 5 vezes o valor que era no passado pra ter aquele reajuste democrático, né? Pra alimentar, alimentar as boquinhas que estão com fome, alimentar aquelas boquinhas que estão um tempo aí sem receber isso, né? E nós temos aqui, ser chamado de comunista nos orgulha, diz Lula, né? São frases do Lula aqui, ó. A Venezuela tem mais eleições que o Brasil. Eu nem sabia que existia esse tribunal, né? Ele falou que não sabia que existia o Tribunal Penal Internacional, sendo que ele já tinha citado que ia até botar lá o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, mas ok. O conceito de democracia é relativo. Me segura que já vou sair dançando. Aqui é a da Janja, essa última é da Janja, né? Pior que tudo isso é o silêncio dos incentões covardes, que por qualquer insignificância queriam a cabeça do Bolsonaro, mas há oito meses fazem vista grossa para intermináveis sandices de Lula e sua esposa Janja. É, é aquela parada, né? Todo mundo tem um preço, né? E aqui uma coisa que me chocou bastante, né? Projeto de lei que regulamenta abate de animais na rua evetado no Rio Grande do Norte, né? Então, tipo, tinha uma prefeitura lá que eles queriam matar os cachorros e gatos de rua, né? Sendo que isso tem maneiras muito mais eficazes de se controlar, é só pegar esses animais, castrar esses animais, redirecionar esses animais para canis, redirecionar esses animais para ongs. Aqui na minha cidade, cara, é maravilhoso, todo final de semana tem aqui numa praça perto de casa, eles montam uma cerquinha lá e botam os animaizinhos lá para doação, animais que eles pegam na rua, daí eles fazem a castração, dão remedinhos para vermes, e eu vou lá com as minhas filhas, quando é que a gente vai ter um cachorrinho, não sei o quê, a gente só tem a minha gata hoje, a minha chica, e isso aqui é uma coisa que me arrebenta, porque, tipo assim, eu cresci, eu cresci minha vida toda com animais de rua, eu cresci minha vida inteira com animais de rua, achei um cachorrinho na rua, achei um gatinho na rua, e assim por diante, né, então, tipo, eu tive vários gatos, vários cachorros, a minha mãe hoje, né, cara, a minha mãe, sempre foi uma alma muito abençoada, cara, minha mãe chegou ao ponto de ela ter 10 cachorros em casa, entendeu, tipo, que ela pegava na rua, né, esses dias eu contei uma história que a minha mãe estava indo com meu pai num passeio no final de semana, e eles viram um cachorro, não sei se foi na BR ou na RS aqui, e tal, e minha mãe não para, para o carro, estacionaram o carro, ela pegou o cachorro, que estava lá, perdidinho, meio, sabe, os cachorros meio perdidinhos na rodovia, né, elas pegou, cancelou o passeio, voltaram pra casa, levaram o cachorro num veterinário lá, e tudo mais, fizeram todo o trabalhinho, né, minha mãe realmente gosta bastante dos bichinhos, e esse bichinho acertou na mega cena, acertou na mega cena e não sabe, né, mas isso aqui realmente, me corta o coração saber que alguns parasitas do estado estavam querendo matar os animaizinhos, sendo que tem, cara, sendo que tem realmente outras formas de resolver esse tipo de problema, né, cachorros de rua, animais de rua são um problema, porque eles se procriam de uma maneira indiscriminada, né, realmente fica muito ruim certas coisas, tá, cara, então, eu vou mostrar agora alguns vídeos, tá, deixa eu mostrar aqui alguns vídeos interessantes pra vocês aqui, e a gente vai comentar um pouco sobre eles, tá, O primeiro vídeo aqui é do ex-presidiário, né, vamos aumentar um pouco o volume aqui. É um número. Peraí, por que que não tá rodando? Pau, esse meu media player tá cagado. O pobre é um número. Às vezes um número bonito pra se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. Bom, é o que ele faz até hoje, né, eu escutei uma frase muito boa essa semana, que é o seguinte, pobre é igual lombriga, quando sai da merda morre. Ah, eu escutei essa frase essa semana, eu não tanquei, eu não tanquei, né. Ó, outra coisa, lembra que eu comentei pra vocês que a Europa caiu? Ah, a Europa caiu, né, olha o que que tá acontecendo lá na Europa, né, por que que o meu media player, meu media player não tá querendo trabalhar, né. Aqui na Europa tá mostrando, né, alguns imigrantes chegando lá e tudo mais, como vocês podem ver aqui, cara, médicos, médicos, veterinários, engenheiros, né, as pessoas aí realmente, realmente pessoas que com certeza vão agregar bastante, principalmente no aumento de penetrações não consensuais lá na Europa, né. Então, tipo, isso vai ser bem legal. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ter... Ó, peraí, o Lula vai falar, vamos ver a besteira agora, que vai falar aqui, vamos ver aqui, ó. Não parece teoricamente fácil? Mulher e homem tem que ganhar igual, ele deve ser da mesma função, mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. E nem uma profissão. Lembra que o Lula falou, né, a diversidade é importante, tudo mais, né, vai botar uma mulher negro no Supremo? Deixa eu te falar. O critério não será mais esse. Eu tô muito tranquilo, por isso que eu tô dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não o medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de queira ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. É no momento certo. Vocês vão saber quem que eu vou indicar. Olha. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. Irmãos, vocês sabem, né? O Lula, o Lula, o Lula utilizou como trampolim, assim como o Biden fez nos Estados Unidos, a comunidade LGBT, a comunidade negra, todas as minorias. A esquerda sempre usa todas as minorias como massa de manobra pra conseguir fazer o que eles querem, né? Ou com o Lula, obviamente, não foi diferente. Obviamente, não foi diferença, né? Mas vamos ver aqui, pra você que vai pro SUS aí, ó. Eu tenho dito pra Nívia que nós precisamos mostrar o mundo. Lê o que tá escrito aqui. Todo santo dia que o SUS não é apenas grande. O SUS é o melhor sistema de saúde pública que um país de mais de 100 mil habitantes tem. Ele não sabe nem quantos milhões de habitantes tem no Brasil, né? Se alguém... Bom, ele não errou, né? Mais de 100 milhões de habitantes, né? Tinha alguma dúvida sobre o SUS? A pandemia permitiu que a gente visse a verdadeira cara dos profissionais de saúde desse país. Vindo do mesmo cara que falou que graças a Deus, né? Graças a Deus foi enviado... Graças a Deus foi enviado aí... A... A COVID. Graças a Deus foi enviado a COVID aí pra mostrar como o Estado é importante, né? E agora... E agora, né? E agora eu quero mostrar pra vocês o gato do Bolsonaro que foi avistado aí pra dar... A gente dá uma... Pra dar uma... Cara, vamos ter que dar uma contrabalanceada aqui e foi encontrado o gato do Bolsonaro aí. Toca uma musiquinha, mas eu não vou mostrar a musiquinha. Cara, ele tá com a unha presa na... Ele tá com a unha presa na... Mas... Não deixa de ser um gato fascista. Não deixa de ser um gato fascista. Não é mesmo? Não deixa de ser um gato fascista, cara. Essa do gato fascista é muito foda, cara. Não deixa de ser um gato fascista, cara. A